Olá, eu sou o Leonardo Cáceres Gaspar. Então, a minha principal dificuldade antes de conhecer o método CWD eram os momentos dos reforços. Então, eu tinha uma noção de adestramento, mas a hora dos reforços, da captura, da tensão do cão, em que momento que eu tinha que reforçar, então, nesse momento, foi onde o CWD fez toda a diferença. Eu conheci o método CWD pela internet. Depois que fiz o primeiro seminário tendo uma certa base de conhecimento e vim trabalhar aqui no canil da minha instituição, eu comecei a pesquisar muito, porque eu tinha muita sede de conhecimento e comecei a me aprofundar. Mas, pesquisar mais e mais foi onde eu conheci o Caio e o método CWD 15x15. o que eu temia era que, como um curso online poderia me ajudar, sendo que eu tinha feito alguns presenciais e era a confiança. E a parte financeira um pouco também, e a principal dúvida era essa mesmo, como um curso online iria me ajudar mais do que um presencial. Eu resolvi dar um voto de confiança depois que eu conheci mais o Caio na questão da qualificação dele e em muitos cursos que eu fiz presenciais e ele era muito bem falado e até em muitas lives de muitas pessoas importantes aí na sinofilia do Brasil ele era comentado e respeitado. Aí eu tive a vontade e a certeza que seria um sucesso se eu investisse aí no método CWD 15x15. Hoje, o sentimento que eu trouxe, o que esse método trouxe para a minha vida, porque eu trabalho particular também, agora com o adestramento, não só na instituição, no canil da instituição onde eu trabalho, e abriu um leque, assim, a minha segurança de mostrar para as pessoas e falar que eu sigo um método, um método que realmente dá resultado e falar com segurança. Eu fico muito feliz e contente por atingir isso, não só para mim pessoal, mas para poder dar um resultado para as pessoas. O maior sentimento é de gratidão em ajudar as pessoas com seus cães.